Lançado hoje o Humaniza Redes, um pacto para enfrentar as violações de direitos humanos na internet. E mais, moradores de Rio Verde em Goiás e do Distrito Federal, que tem TV analógica, começam a ser avisados amanhã sobre o início da transmissão digital. E veja também nesta edição. Procura por voos dentro do Brasil cresceu mais de 4% em fevereiro. Dia Mundial da Saúde. Brasileiros estão bebendo menos refrigerante e comendo mais frutas e hortaliças. E um guia lançado hoje vai ajudar no consumo de alimentos saudáveis, típicos de cada região do país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Espaço para denúncia, prevenção e segurança online. Foi lançado hoje o Humaniza Redes, um pacto para enfrentar as violações de direitos humanos na internet. Para enfrentar o ódio e a intolerância de quem usa o computador para ofender alguém, o governo federal lançou um pacto nacional contra as violações de direitos humanos na internet. A ideia é que a campanha traga mais segurança para os usuários brasileiros, principalmente as crianças e os jovens. A cultura e o cultivo da paz, do respeito, da solidariedade, da valorização da vida, tem que valer e ser prioridade no mundo real e também no mundo virtual. Se é crime offline, também é crime online. A regra social que deve ser respeitada na rua, deve ser respeitada também na rede. Se no real não pode, no virtual também não. A iniciativa tem três eixos de atuação. Denúncia, prevenção e segurança. Uma das medidas anunciadas é a criação de uma ouvidoria de direitos humanos, que vai receber denúncias por meio do portal Humaniza Redes, também lançado nesta terça-feira. A partir do momento em que o cidadão fizer a denúncia, a página com o conteúdo ofensivo será armazenada e mesmo que o ofensor retire o conteúdo do ar, a página ficará guardada para verificação. Se for constatado o crime, o caso vai ser encaminhado às autoridades competentes, como a Polícia Federal. No Humaniza Redes também estão disponíveis vídeos e imagens com mensagens sobre a importância do respeito dentro e fora da internet, além de dicas para o uso seguro e responsável da rede. Outra medida anunciada é o Clique Sem, uma versão do Disque Sem na internet, para receber denúncias de violações que aconteçam fora da internet. O Brasil encontra-se numa posição extremamente favorável para contribuir na formulação dos princípios e mecanismos que irão orientar a internet do futuro. No discurso de lançamento das medidas, a presidenta Dilma Rousseff destacou que, para fortalecer a internet como espaço democrático e de liberdade de expressão, é preciso que os protagonistas da rede, ou seja, os usuários, saibam dos seus direitos e dos seus deveres. Somos a favor do bom debate, do respeito e da convivência democrática entre todos. Por prezarmos a liberdade e a democracia, queremos uma internet que, ao assegurar a livre expressão de opiniões, compartilhe, respeito e fortaleça direitos e deveres. Também foi preparado material de orientação sobre segurança na internet que vai ser distribuído nas escolas. E ainda está disponível no site o serviço de orientação para que as pessoas possam tirar dúvidas sobre violação de direitos humanos. Ainda este ano, os telespectadores da TV Aberta vão começar a acessar a programação com imagens e som de melhor qualidade. Em novembro, os moradores da cidade goiana de Rio Verde já vão contar com o sinal digital. A transição da TV analógica para a TV digital, que garante mais qualidade de som e imagem e também interatividade com o telespectador, vai acontecer em etapas. Rio Verde foi escolhida como a cidade piloto do projeto, por isso vai ser a primeira a ter o sinal analógico cortado. Isso vai acontecer já em novembro deste ano. Em abril do ano que vem, todo o Distrito Federal, mais 11 cidades de Minas Gerais e Goiás, também terão o sinal analógico totalmente cortado. Segundo a Anatel, essa mudança vai acontecer apenas para quem utiliza o sinal aberto de televisão. Os telespectadores dessas cidades já vão começar a visualizar, durante a programação, um sinal indicando quantos dias faltam para a transmissão analógica ser encerrada. Quem recebe transmissão por satélite ou canal a cabo não deve se preocupar. O governo estabeleceu um prazo até 2018 para que todo o país termine a transição para a TV digital. Vamos trabalhar o Ministério, a Anatel, o Giredo, vamos trabalhar intensivamente para que nós tenhamos, primeiro, disponibilidade de equipamentos para todos que quiserem adquirir, atendimento dessa população que já está prevista aqui ao cadastro do Bolsa Família e o mapeamento, buscar compreender a partir das pesquisas se há regiões, segmentos específicos que precisem de eventuais políticas específicas a serem definidas no momento oportuno. As famílias que fazem parte do programa Bolsa Família vão receber das operadoras de telefonia móvel conversores que transformam o sinal analógico em digital. Isso porque o sinal analógico que hoje é usado pela televisão passará a ser usado para o 4G da telefonia móvel. Um trabalho duplo aqui, que é levar para a população brasileira a TV digital, para toda a população brasileira a TV digital e também trazer para ela uma melhor qualidade na banda larga móvel com mais disponibilização de rádio frequência para o 4G. Isso vai significar que áreas que hoje não são atendidas pelo 4G possam ser atendidas e aquelas áreas que hoje são atendidas, mas que não têm uma capacidade tão boa, possam ser atendidas com uma capacidade melhor do sinal de 4G. Para saber mais sobre a transição do sinal analógico para digital na sua cidade, basta acessar na internet o endereço que aparece aí na sua tela. A procura por voos dentro do Brasil cresceu mais de 4% em fevereiro de 2015, comparada ao mesmo mês de 2014. A oferta de assentos em voos domésticos também aumentou 4,7% no mesmo período. Com o resultado de fevereiro, a demanda doméstica completou 17 meses consecutivos de crescimento e alcançou o maior nível para o mês nos últimos 10 anos. Os dados fazem parte do relatório de demanda e oferta do transporte aéreo divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil. Para mais informações, acesse o site da ANAC. O índice de acidentes graves nas rodovias federais, aqueles que resultam em mortes ou feridos graves, caiu 63% durante o feriado de Páscoa em relação ao ano passado. O balanço final da Operação Semana Santa desse ano, divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal, também aponta uma redução de 31% no índice de acidentes com vítimas fatais. A operação, que durou cinco dias, teve ações educativas e de fiscalização dos comportamentos de risco dos motoristas, como ultrapassagens indevidas e consumo de álcool. Hoje é o Dia Mundial da Saúde. A data foi criada para conscientizar a população sobre a importância de se cuidar. Para isso, uma alimentação adequada é fator decisivo. Nessa terça-feira, o Ministério da Saúde lançou um livro para ajudar o brasileiro a comer com qualidade e na quantidade certa, considerando os pratos típicos de cada região do país. Para estimular os hábitos alimentares mais saudáveis, o livro traz opções de alimentos naturais de várias partes do Brasil. E a principal dica é, quanto mais natural o alimento, menor a chance de doenças. A promoção de uma alimentação saudável passa por a gente valorizar cada vez mais a alimentação in natura, os alimentos minimamente processados e evitar os alimentos, eliminar, se possível, os alimentos ultraprocessados. Isso é uma indicação da Organização Mundial da Saúde, faz muito bem para a saúde, previne a hipertensão, diabetes, alguns cânceres. Para demonstrar a diversidade de produtos brasileiros, chefes de cozinha prepararam pratos especiais com ingredientes típicos de cada região do país. Esse aqui, da região Nordeste, por exemplo, é a base de feijão verde e carne de sol. Em cada uma das regiões do país, nós encontramos ofertas de produtos que, claro, por serem produzidos naquela região, são muito mais baratos, são muito mais acessíveis e que têm alto valor nutriente. Ou seja, são produtos que são capazes de garantir a quem se alimenta com eles, não apenas proteção para a sua saúde, mas tudo aquilo que precisa em termos de energia, de nutrientes para poder ter uma vida mais saudável. A pesquisa Vigitel 2014, também divulgada nesta terça-feira, mostra que quase sete em cada dez brasileiros consomem feijão cinco ou mais dias por semana. De acordo com a pesquisa, apenas um quarto da população come frutas e hortaliças na quantidade recomendada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que é de cinco porções por dia. Mas, segundo a Vigitel, esse índice tem melhorado. Em 2008, era de apenas 20% da população do país. E o consumo de refrigerantes caiu 20% nos últimos seis anos. Para a nutricionista e apresentadora Bela Gil, adepta da culinária natural, além de saudável, a alimentação ideal deve ser sustentável. E, segundo ela, é preciso uma mudança de comportamento para viver melhor. Olhar a alimentação de uma maneira holística, integral, verdadeiramente saudável, é isso, é entender que o alimento não deve ser só bom para o nosso corpo, mas para o produtor e para a terra também. O livro dos alimentos regionais brasileiros está disponível no site do Ministério da Saúde. Um banco com mais de duas mil amostras genéticas vem ajudando em casos de crimes e de desaparecimentos. Desde 2013, o banco já contribuiu com a resolução de 71 investigações no país. Identificar criminosos e pessoas desaparecidas, esse é o objetivo do Banco Nacional de Perfis Genéticos. São amostras de DNA que foram coletadas de condenados por crimes hediondos e violentos, recolhidas em locais de crimes, coletadas de restos mortais ou cadáveres de pessoas não identificadas, ou amostras fornecidas por familiares de pessoas desaparecidas. Esse trabalho começa no local de crime, com a perícia de local, e naquele local de crime, então, o perito coleta vestígios. Esses vestígios, então, são coletados pela perícia, são levados para o laboratório de DNA, analisados, os peritos obtêm, então, o perfil genético e lançam nesse banco de dados para ver se existem outros iguais. As investigações para identificação de criminosos e de pessoas desaparecidas contam com a ajuda do Banco de Perfis Genéticos aqui no Distrito Federal e em 17 estados. Já são mais de 2.500 amostras. Desde 2013, o banco já auxiliou na resolução de 71 investigações em diferentes locais do país. Os vestígios em cenas de diferentes crimes são confrontados entre si para a identificação de criminosos em série, por exemplo. Já no caso de pessoas desaparecidas, as informações são cruzadas entre amostras de restos mortais não identificados, pessoas de identidade desconhecida e amostras de pessoas desaparecidas ou de seus familiares. O objetivo é estabelecer a verdade. Se aquele suspeito é inocente, o exame de DNA vai dizer justamente, não foi ele que esteve naquele local. E se for, vai dizer claramente que é. Isso tudo sustentado por uma técnica científica, que é o exame de DNA. A presidenta Dilma Rousseff anunciou por meio de nota, nessa terça-feira, que o vice-presidente da República, comandada por Michel Temer, vai incorporar as funções da Secretaria de Relações Institucionais. A presidenta agradeceu o empenho, a lealdade e também a competência do ministro Pepe Vargas, que deixa o cargo. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Exatamente, isso foi explicado agora há pouco em entrevista coletiva pelo ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Ele explicou que o vice-presidente da República, Michel Temer, vai assumir as funções da Secretaria de Relações Institucionais e será o responsável, o interlocutor do governo federal com o Congresso Nacional, governadores e prefeitos. Esta solução política, neste momento, com tantos desafios políticos do país, ajuda a harmonizar melhor as relações com o Congresso, entre os poderes, com a base aliada e, desta forma, então, todas as funções da Secretaria de Relações Institucionais serão incorporadas agora pela vice-presidência da República e serão coordenadas pelo vice-presidente Michel Temer. O ministro também explicou que, após reunião nesta tarde entre a presidenta Dilma Rousseff e líderes do Senado, da Câmara e presidente dos partidos da base aliada, que foi feito um pacto que, enquanto houver o ajuste fiscal, o Congresso Nacional evitará a aprovação de matérias que possam impactar o orçamento. Aline. Tá certo, Priscila Machado. Obrigada pelas informações ao vivo. Na próxima sexta-feira, tem início a sétima Cúpula das Américas. Dessa vez, o encontro será realizado no Panamá. A presidenta Dilma Rousseff participa da reunião. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. O principal tema do encontro é como promover o crescimento econômico com igualdade e cooperação entre os países. Para isso, está sendo finalizada uma declaração que vai ser discutida pelos chefes de Estado, entre eles a presidenta Dilma Rousseff. Esta declaração tem 11 páginas e nove assuntos, entre eles saúde, educação, migração, meio ambiente, democracia e cidadania. Este documento final também propõe metas específicas para serem atingidas pelos países até 2025, como, por exemplo, ampliar o acesso a saneamento básico, a educação técnica, a banda larga de internet, além de aumentar investimentos em infraestrutura. O ministro dos Estados Unidos, Canadá, perdão, o ministro do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Internacionais do Itamaraty, embaixador Paulino Franco, afirmou que o governo brasileiro tem uma grande expectativa em relação ao encontro. A expectativa em relação à cúpula, como eu disse antes, é grande. A participação de Cuba pela primeira vez num foro desse tipo tem, claro, traz uma esperança grande para uma maior integração americana dos países do continente americano. E esse é o tom que o Brasil pretende dar a esse encontro, ressaltar os aspectos positivos de que todos os países das Américas possam participar. Agora, Paulo, existe algum fato inédito nesta edição da cúpula? Sim, Eline, existe sim um fato inédito. A sétima cúpula das Américas, pela primeira vez, vai contar com representantes dos 35 países das Américas, incluindo Cuba. Agora, Paulo, e sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff, existem encontros bilaterais? Segundo o embaixador Paulino Franco, do Itamaraty, existe a previsão que a presidenta Dilma Rousseff tenha um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na tarde de sábado, dia 11, durante as discussões da sétima cúpula das Américas. Outras reuniões bilaterais que estão previstas são com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, além dos presidentes do México, Colômbia e Haiti. Voltamos com você no estúdio, Eline. Ok, Paulo, salve. Muito obrigada pelas informações ao vivo. O incêndio em tanques de combustíveis na região portuária de Santos, em São Paulo, já dura seis dias. As causas do início do fogo ainda são desconhecidas. Hoje, o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio teve o reforço de dois novos produtos. Um deles é um pó químico seco cedido pela Infraero. Ontem, a presidenta Dilma Rousseff já havia determinado que tanto a Infraero quanto a Força Aérea Brasileira prestasse apoio para acabar com o fogo naquela região. Cinco municípios de três estados tiveram a situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração. Candiba, na Bahia, Colatina, no Espírito Santo, Catuti e Jequitinhonha, em Minas Gerais, enfrentam problemas devido à estiagem. E na cidade de Ladainha, também em Minas Gerais, a situação de emergência foi reconhecida em decorrência da seca. O reconhecimento da situação de emergência é necessário para que os municípios recebam ajuda federal para assistências vítimas e também para outras ações emergenciais. Estimular ações inovadoras que melhorem a qualidade dos serviços públicos oferecidos aos brasileiros. Meta do concurso Inovação, que teve mais de 130 ideias inscritas. Você conhece agora uma das dez iniciativas que foram premiadas nesta terça-feira. Facilitar a vida de quem comprou um produto pela internet e que, por algum motivo, não quis ficar com a mercadoria. Com esse objetivo, os Correios criaram, em 2006, o Serviço de Logística Reversa. Com ele, só em 2014, mais de 6 milhões de encomendas foram devolvidas. Segundo o responsável pelo sistema, o processo é simples. O comprador vai até uma agência do Correio e devolve aquele produto sem ter que pagar por essa postagem da encomenda. E com modalidades que possibilitam a entrega e a postagem desse objeto a ser devolvido nas agências ou mesmo em domicílio. O sistema de logística reversa em agências de Correios é um dos dez projetos premiados pelo concurso Inovação. O objetivo da iniciativa é estimular a adoção da gestão inovadora em órgãos do governo federal e valorizar servidores públicos que atuem de forma criativa. O concurso existe há 19 anos e já premiou 351 iniciativas. O presidente da Escola Nacional de Administração Pública, Gleison Rubin, define o que as dez iniciativas vencedoras têm de especial em relação às outras inscritas. Cada uma delas contribuiu de forma efetiva, quer para a melhoria de um processo de trabalho, seja para o aprimoramento do monitoramento de políticas públicas, para o uso mais intensivo de tecnologias de informação, mas fundamentalmente para que serviços ao cidadão fossem prestados de forma mais eficiente, mais rápida, com melhor qualidade. Já foram testadas nas organizações em que foram concebidas e agora podem, inclusive, servir de inspiração para outras iniciativas, para outros projetos que tratam com demandas similares. O projeto é organizado pelo Ministério do Planejamento e também pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e permite que os vencedores participem em missões em outros países e de cursos de desenvolvimento gerencial realizados na ENAP. Qualquer órgão da administração pode participar do concurso. As inscrições são feitas no site do concurso Inovação. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.